CITSEN EQUALANDIS CO22 Ótimo estado Aro novo Tanto adesivo como o próprio aro Recém polido Ser de borracha Fundo parafusado Funcionando alarmes Cronômetro Função de mergulho Foi revisado O relógio inteiro Só o sensor dele de mergulho Não está funcionando Só o sensor Porque o circuito dele integrado Foi revisado e está tudo ok A parte do sensor Interna não está funcionando A vedação dele Foi trocada da tampa traseira Mas as duas botões Não foi trocada Provavelmente deve ser original Não aconselho A colocar na água Sem trocar a vedação Mas a traseira foi trocada Revisão completa no maquinário Perfeito estado Aro novo Clássico Série prata Fundo com os luminosos Em perfeito estado Ponteiros CO22 Citizen Aqualand 1